Essa daqui era pra ter sentido só no ano de 2020 Vivei um tempo em que o tempo parou e a terra Resolveu parar e protestar contra a guerra Ao pesar de tudo não se vingou, não Decidiu me trancar por amor, eu vejo no televisor O mal que eu mesmo causei quando pensei Que tinha na barriga um rei Enclausurei o bem, agora eu peço perdão Sem eu no mundão, é a terra em regeneração Campos vastos, agora eu sinto falta Bem ou desgraça, amigo não me abraça Luva, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador é caça Nossa Babel esqueceu o céu, costurou o pé Condenou o réu, pleu, 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 pleu Lição de empatia, olha como veio Pondo um freio no mundo inteiro Luva, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador é caça Lufa, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador Lufa, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador Lufa, máscara, síndrome, máscara 2020, covid-19, 20 Sabota disse, saber qual é que é não é tolice Apocalipse, egípcio, mundo em pânico Terceira guerra é pouco E a plateia acha cômico Fato ou fake ou fake de fato Quem paga o pato, vou no mercado Assalto é sem a mão pro alto Não abala minha fé, tô em pé Volto pra casa, mas eu quero casa A verdadeira morada Máscara, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador Lufa, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador É caça Lufa, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador É caça Lufa, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador Lufa, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador Caça Veio pra ensinar que hoje o caçador Veio pra ensinar que hoje o caçador Caçador é caça Veio pra ensinar que hoje o caçador Veio pra ensinar que hoje o caçador Caçador é caça Veio pra ensinar que hoje o caçador